Olá gamers de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma curiosidade do Pipocano Games E hoje é dia de segurar bem o maxilar, porque é dia de curiosidades e cair o queixo Porque a gente vai falar hoje do jogo mais premiado de todos os tempos aqui do mundo dos videojogos Já sabe né, já vai largando aí nos comentários qual que você acha que é Acho que é esse aqui, acho que é aquele lá, acho que é o LOLzinho, eu acho que é o Valorant A maioria dos jogos de mundo aberto tem um grande problema porque todo desenvolvedor acaba enchendo o mapa de sidequests Muitas vezes a gente tem aquela sensação de que boa parte das coisas estão lá só pra encher linguiça, tá ligado? Inflar número, preencher mapa, mas isso é exatamente o oposto do que acontece com The Witcher 3, mano O jogo que atualmente está no topo do ranking mundial de jogos mais premiados de todos os tempos Ah Gable, eu já sabia que ia ser The Witcher, não sabia, tudo bem, mas tem gente que não ia saber, tô aqui contando, é The Witcher 3 É não a informação aí ó O jogo que tomou o trono do primeiro The Last of Us foi só lançado em 2015, mas estava desde 2013 recebendo premiações de jogo mais aguardado Como as duas recebidas aí no Golden Joystick Awards de 2013 e 2014 e até a do Game Awards mesmo de 2014 E sabe o que é o pior véio? Além de já ter ganho uns prêmios antes de lançar O jogo praticamente rapelou todos os eventos de premiação do ano em que ele foi lançado, velho Ele ficou até o final de 2016 ainda recebendo prêmio e muito evento high profile aí da indústria, velho Muita gente ainda premiava The Witcher 3 por inúmeras coisas E você deve estar se perguntando aí, né? Ah, mas como que isso é possível? Gable, Gable, como isso é possível? Pera aí queridão, vou explicar pra você Com mais de 250 premiações de jogo do ano e mais de 800 premiações no geral The Witcher 3 tem um mapa, velho, uma vez e meia aí maior do que GTA V E 3,5 ou 3 vezes e meia maior do que Skyrim, parceiro Com toneladas de conteúdo em cada um dos seus cantos E um total, mano, de 405 quests De extremíssima finesse e qualidade, parceiro Com histórias maravilhosas, completamente dubladas Perfeito, mano, o jogo é difícil reclamar, né? É difícil reclamar Ah, e esse feito aí só é possível Porque cada pequena série de quests do jogo Tem suas bases e contos dos livros lá do The Witcher Que é um material com mais de 8 volumes Que totalizam mais de 3 mil páginas De um material, velho, de riquíssima qualidade, sabe? De bagulho, mano, fino mesmo Então, a gente tem um jogo muito bonito Muito grande Com um mundo gigantesco Com mais de 400 quests Com histórias de nível, mano, literários Tudo extremamente bem polido, cara E o ganho do jogo do ano 2015 é The Witcher 3 Até dá pra entender porque o jogo acabou recebendo um monte de premiações aí Mas isso não explica como o Raios Ele continuou ganhando prêmios Mais de um ano depois do lançamento Calma, velho, calma Essas premiações póstumas aí Rolaram por conta das duas expansões do jogo, né? O Hearts of Stone e o Blood and Wine As duas expansões adicionavam toda uma campanha extra Com história além da principal Regiões novas no mapa E uma porrada Mas uma porrada de sidequests Pra você fazer E eram quase como, mano Um novo jogo, tá ligado? Pra vocês terem noção O Hearts of Stone sozinha Demora na média 14 horas Pra ser terminada pelos jogadores E a Blood and Wine Dura quase 30 horas Na mão de um cara que tá jogando sem muita pressa, sabe? E como essas expansões que fazem parte do The Witcher Tem quase o tamanho de um jogo novo Quando elas lançaram Acabaram por concorrer em diversas outras premiações também Com a Hearts of Stone Ganhando prêmio de melhor expansão da LC No Game Revolution Awards de 2015 E no IGN, né? Ou na IGN Best of 2015 também Já a expansão Blood and Wine Que literalmente adicionava um país inteiro E um mapa novo independente do mapa original do jogo Ganhou o prêmio aí de melhor narrativa e design visual No Golden Joystick Awards de 2016 E o prêmio de melhor RPG no The Game Awards de 2016 também Que é o ano que lançou, por exemplo Dark Souls 3 World of Warcraft Legion Deus Ex Xenoblade Chronicle X Mas tava muito disputada a categoria E os caras levaram com uma DLC, parceiro Cê é o bichão mesmo, hein, doido E depois disso tudo O resultado, já sabe, né? É que o de cima sobe e o de baixo desce Não, mentira Os livros do The Witcher explodiram E começaram a vender ainda mais no mundo todo Novos livros com histórias inéditas foram escritos E o jogo ganhou até série na Netflix E tá até hoje vendendo horrores E ajudando a financiar as novas empreitadas Da Siege Project Red Como Cyberpunk 2077 Que pode talvez se bobear Tomar o trono aí do The Witcher Com um monte de prêmio Quem sabe aquele monte de possibilidades Que a gente tá vendo em Cyberpunk Quem sabe ele não vai destronar The Witcher 3 Será que vai mesmo? E você, você acha que Cyberpunk 2077 Vai tomar o trono The Witcher? Será que vai tomar? E o pior jogo de todos os tempos Qual será que é? A gente já fez aqui também a curiosidade Você pode ver clicando no link Que tá aqui na descrição Ou no izinho no card aqui E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Compartilhar com seu amigo Essa curiosidade Curiosa sobre o mundo dos games E obviamente Deixar pra gente Qual curiosidade você quer saber Qual o mistério dos mundos Dos videogames Você quer que a gente descubra Para vocês Deixem aí nos comentários Que a gente vai trazer um vídeo Com toda certeza E muito obrigado Pela sua audiência Por ser essa pessoa maravilhosa Inspirando um calmo e amor aqui E tchau 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 Tchau